PCI Cosmetics, afinal de contas, o que é isso e como a gente faz isso? Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Antes de falar sobre PCI Cosmetics, acredito que se você está vendo esse vídeo, você pode muito bem ter chego nesse canal aí de paraquedas com alguns vídeos sobre virtualização que eu demonstrei aí em alguns vídeos passados. E caso você não conheça ainda essa abordagem, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo os dois vídeos que foram criados referente a esse tema e ainda tem mais. Essa semana, não, hoje é sexta, semana que vem vai ter uma novidade que nunca jamais foi vista em todo o cenário aí, Hackintosh, abordando aí Proxmox, que é a solução de virtualização Type 1 com Berry Metal e também alguns facilitadores, algumas soluções que vai ficar um negocinho, ó, melzinho na chupeta para todo mundo que quiser utilizar o Mac OS. Ou pelo menos vai ser uma grande tentativa, vai ser um produto beta, mas tem bastante expectativa e talvez caiba aquele meme. Expectativas foram criadas. Mas voltando para esse vídeo aqui, o que é esse tal de PCI Cosmetics? Como o próprio nome diz, é apenas um ajuste cosmético para os nossos devices PCI que existem dentro do nosso Hackintosh. Isso foi uma dica e uma sugestão aí de um comentário que surgiu nos vídeos passados aqui do canal em que o usuário perguntou como que faz e o que eram esses ajustes. Eu também nem mesmo conhecia sobre isso. Aí fui atrás, fiz uma pesquisa rápida sobre esse tema e daí estou trazendo aí para vocês. Eu só não lembro o nome desse usuário, mas se ele ver esse vídeo com certeza ele vai lembrar porque foi ele que pediu e está aí o conteúdo. O negócio é fácil de fazer, a gente vai utilizar ali o Hackintool para aplicar esses ajustes e depois a gente vai fazer as configurações na nossa EFI. Lembrando, é sempre bem importante sempre fazer o backup da sua EFI e caso você não saiba como fazer esse backup, eu vou deixar ali na descrição do vídeo também um link com outro vídeo que trata somente de como fazer o backup da sua EFI e deixar ela armazenada em um pendrive e depois utilizar ela aí em casos de emergência. Então, bora para o vídeo e vamos ver como tudo isso é feito. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Hackintool. Ele está dentro do repositório do GitHub e esse link aqui eu vou deixar ali na descrição do vídeo para facilitar. Depois que vocês acessarem aqui o repositório, podem vir tanto na opção de último aqui em latest ou na opção de releases que vai mostrar todas as versões disponíveis. Eu vou clicar aqui mesmo em releases, note que há um histórico de versões dessa aplicação. Vou baixar sempre a última aqui. Nesse caso, eu vou pegar somente esse Hackintool.zip. Lembrando que ele é um código fonte aberto, então se você quiser, por exemplo, clonar esse repositório aqui para poder fazer alterações na aplicação e tudo mais, enfim, ele é código aberto e dá para a gente ver o que ele faz por trás dos panos. Depois de baixar ele, a gente vem aqui no diretório Downloads, descompacta ele e a gente precisa executar essa aplicação. Como é a primeira vez que vocês vão executar, muito provavelmente ele vai aparecer, essa mensagem aqui e não vai deixar você fazer a abertura do aplicativo. Para resolver, clica com o botão direito, pressiona a bandeirinha do Windows ou a tecla Option, dependendo do teclado que estiver utilizando e depois clica em Open. Ele vai aparecer essa outra nova mensagem aqui e a gente confirma clicando em Open e a aplicação aqui vai abrir normalmente sem problema algum. Depois que ela estiver aberta e tudo mais, a gente vem aqui nessa guia chamada Patch e depois dentro de Patch, a gente vem na outra guia chamada Patch aqui por último. Estando dentro dela, vocês podem desmarcar essas opções. A gente vai marcar somente o PCI Devices. A gente também pode, porventura, marcar o Audio Device e vir aqui embaixo e gerar o Patch. Quando ele gera o Patch, ele vai gerar exatamente dessa forma aqui. Mas como a placa de som desse computador aqui, desse Hackintosh, ela é uma placa de som USB e tudo mais, eu não vou nem acabar mexendo nela. Eu vou desmarcar aqui o Audio Device. Vou marcar somente o PCI Devices e vou dar a opção aqui Generate Patch. Ele vai gerar todas essas informações aqui. Isso aqui a gente tem que colocar lá dentro do nosso config.plist da nossa EFI. Apesar de ter bastante conteúdo aqui, não é complicado fazer isso. É relativamente simples. Basicamente, a gente tem que vir aqui, aperta Command A ou Alt A para poder selecionar todos esses itens. Botão direito e Copy. Eu, particularmente, gosto de utilizar o Sublime Text para fazer a edição de textos e de códigos dentro do MyQuest. Ou você pode utilizar qualquer editor, desde que não seja um TextEdit ou algo desse semelhante, porque ele não gera arquivos puros. Eu recomendo que você utilize aqui o Sublime. Inclusive, o próprio Sublime, ele é gratuito. Vocês podem procurar aqui no Google. É justamente esse primeiro endereço aqui, que é o sublimetext.com. Abrindo o site, eu só vim aqui em Download for Mac. Aí, aqui com o Sublime, então, aberto, eu vou colar todo o conteúdo aqui dentro. Notem que são bastante linhas que ele gerou para esse computador aqui. É um total aqui de 345 linhas. Depois vem em File, Save. E a gente vai salvar ele com uma extensão .plist, que é a mesma extensão que a gente tem no nosso config do OpenCore. Eu vou colocar aqui, patch-pci.plist, para a gente saber o que é esse arquivo aqui. E vou salvar dentro do meu desktop. Após salvar ele, a gente pode fechar aqui o Sublime. Pode fechar o próprio Hackintool. E o próximo passo é eu abrir a EFI para poder fazer a alteração nela. Como eu estou utilizando aqui o Mount Ray, ele não tem a opção de clicar com o botão direito e fazer o Mount. Eu vou fazer a montagem dela manualmente mesmo. Eu vou acessar o terminal, fazer o sudo su, espaço menos ali para poder logar com o usuário administrativo, que é o root. Nesse caso aqui, para plataformas Unix, plataformas Linux no geral. Depois disso, coloca o disco util, espaço list. Ele vai listar todos os meus discos, sejam internos ou externos, tanto os físicos quanto os sintetizados. O que me interessa nesse momento é somente o disco da EFI, que tem justamente esse identificador aqui, disco 0S1. Eu copio esse identificador, vou criar um diretório dentro de volumes, tomado EFI. E depois eu vou fazer a montagem desse dispositivo aqui dentro. Mount-tmsdos, barra dev, barra esse identificador, barra volumes, barra EFI. Após montar a EFI, pode fechar aqui o terminal. Ou se você estiver utilizando algum outro aplicativo para abrir ela, também não tem diferença. E a gente precisa abrir a nossa EFI de fato. Aqui dentro, a gente vem dentro do diretório EFI, depois dentro do diretório OC. A gente precisa pegar o conteúdo desse arquivo aqui e colocar no nosso config.plist. Antes de alterar ele, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no About this Mac, vou vir em System Report. E aqui dentro de System Report, tem essa opção PCI. E é justamente o conteúdo desse vídeo aqui, que é o PCI Cosmetics, em que ele vai preencher todos os dados aqui, de acordo com o nosso computador e de acordo com aqueles patches que foram gerados ali dentro do Hackintool. Então, nesse momento, eu tenho somente dois itens. Então, justamente referente à minha VGA aqui. Então, eu vou pegar, vou fechar o System Information. Vou abrir o config.plist. Sempre recomendo que vocês utilizem aqui o propertree, para fazer a abertura e edição desses arquivos aqui. Depois do config aberto, vou pegar também o patch que a gente gerou. Vou abrir aqui com o propertree. E basicamente, o que a gente precisa fazer é transferir todas essas propriedades de devices para a nossa EFI. Para facilitar, o que eu vou fazer? Vem aqui dentro de root, colapso com o botão direito. Ele vai retrair todos os itens, para ter até mais fácil a gente navegar aqui dentro. Depois a gente vem dentro de device properties. E depois dentro aqui de edge. Nesse meu caso, notem que eu já tenho dois devices aqui. Esses devices são, inclusive, sobre a minha placa de rede. O que eu vou fazer para poder transferir isso aqui de forma mais fácil? Eu vou pegar esses devices, simplesmente a gente seleciona cada um deles. Comand C para copiar. Vem aqui dentro de edge e cola ele aqui embaixo. E vai colar sempre na última posição. Depois a gente volta para cima e seleciona o edge. Vou pegar o meu segundo device. Vou selecionar edge aqui novamente. E comand V para colar. Aí fica mais fácil a gente fazer a transferência. Porque daí simplesmente a gente vem aqui no edge, faz a exclusão dele apertando delete. Depois volta aqui, pega o conteúdo do edge e vem aqui dentro de device properties e faz a colagem. Aí se você quiser deixar na mesma estrutura original do config.plist, é só clicar e arrastar ele aqui para cima. E vai ficar todos os itens aqui já automaticamente preenchidos dentro do teu config.plist da Suiify. Aí basicamente tem que vir aqui em file, save, para salvar o nosso config.plist. Depois eu venho aqui nesse patch que a gente girou, pode fechar ele. Ele detectou, fiz algumas alterações, não vou nem salvar, vou deixar ele original mesmo. E depois disso aqui é só vir e reinicializar o nosso Hackintosh. Hackintosh reinicializado. Pode vir aqui agora novamente no ícone da maçã. About this Mac. Note que inclusive a gente até mudou aqui a minha placa gráfica e preencheu com um monte de informação. Isso aqui a gente pode ir customizando ali nos devices properties ali dentro do config.plist. Porque é simplesmente um campo de texto. No caso, você queira, você tem que ir abrindo chave por chave lá dentro do config.plist. Achar o item que tem esse texto aqui e daí faz a alteração. De qualquer forma, você vem aqui em system report e depois vem dentro de item PCI. E daí está populado todos os itens que foram mapeados ali pelo Hackintosh. Então tem diversos dispositivos aqui. Notem que, por exemplo, tem identificado a placa de Wi-Fi que é nativa do Mac OS. Tem o HD que foi também devidamente identificado. Tem as duas placas de rede que também já foram devidamente identificadas. Tem as controladoras, por exemplo, de USB. Tem uma RTX que está plugada aqui nessa máquina. Enfim, faz todo esse preenchimento. E daí deixa para a gente um pouco mais completo essas informações. Mas lembrando que isso aqui é apenas um item cosmético. Não vai ter muita diferença em funcionalidade do Hackintosh. De qualquer forma, então, está aí o item apresentado e mostrado como que faz. Foi uma sugestão de um inscrito que deixou nos comentários. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, vai fazer esses ajustes? Não vai fazer? Já tem feito? Já conhecia? Não conhecia? Tem mais alguma sugestão sobre esse assunto? Ou alguma outra abordagem de como aplicar esse tal de PCI Cosmetics no seu Hackintosh? E lembrando, testei isso aqui no ambiente digitalizado. E também funciona óbvio. Melzinho na chupeta. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui! Tchau! 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 Tchau.